Se alguém no seu trabalho te mandasse calar a boca no meio de uma reunião ou dissesse que você só consegue fazer suas tarefas porque troca por favores sexuais, o que você faria? Eu denunciaria o RH, porque acho que esse tipo de comportamento não é aceitável em lugar nenhum. Muito menos no ambiente profissional, né? Agora me diz, por que o presidente do Brasil pode estar agindo assim constantemente contra jornalistas mulheres no exercício do seu trabalho como presidente e nada acontece? Responda! Pare de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus! Pois é, estamos a zero semanas sem que uma mulher jornalista seja agredida pelo presidente da república. Vocês são uma porcaria de imprensa! Vocês são uns caras calabocas! Vocês são um canalha! Ah, mas o presidente agride a imprensa de maneira geral. E na pandemia, a falta de vacina, a denúncia de corrupção, os números de morte subindo, e se não falar que umas grosserias que o presidente falou para umas jornalistas, Sim, vamos! Problemas não faltam no Brasil. E questões em relação ao presidente também não. Mas é importante que todo mundo saiba que nenhum desses problemas anda sozinho. Eles estão todos relacionados. E a violência contra jornalistas, principalmente as mulheres, afeta todo o resto. Quer entender melhor? Assiste esse vídeo até o fim, que eu vou explicar. Para começar, vamos lembrar para que serve a imprensa. Ela tem a função de informar a população e de fiscalizar o poder público. Denunciando corrupção, abuso de poder e violações de direito, por exemplo. Uma imprensa livre é parte essencial para o funcionamento de uma democracia. Não é à toa que durante a ditadura a imprensa fosse constantemente censurada para evitar que o povo soubesse o que estava acontecendo. E sabe o que também é importante? Uma imprensa plural, feita por pessoas diversas de realidades diferentes. Para garantir que nada seja esquecido. E também que não aconteçam deturpações na cobertura jornalística. Por isso, é importante que as redações estejam cheias de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, de lugares diferentes e realidades diferentes. Para garantir que assuntos como esse, ou como esse, não sejam o padrão do jornalismo brasileiro. O problema é que o presidente ataca a imprensa constantemente. Ainda mais depois que ele foi eleito. Infelizmente, os ataques do presidente e de seus aliados são muito mais frequentes contra as mulheres jornalistas. Os ataques contra as jornalistas mulheres se tornaram sistemáticos durante o governo atual. A gente sabe que todos os governos têm uma certa hostilidade em relação aos jornalistas. É da dinâmica das duas instituições. Porque os jornalistas, a função deles é investigar. Ou seja, eles incomodam. Mas o atual governo é muito acima de qualquer... Não dá nem para comparar com nenhum governo anterior. E é muito diferente o que é feito com as mulheres. A Patrícia Campos Mello, da Folha, foi atacada pelo presidente e um dos seus filhos depois de publicar uma reportagem em que denunciava um esquema ilegal de disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018. Por fazer o seu trabalho jornalístico com qualidade, ela foi atacada publicamente com ofensas machistas pelo presidente e seu filho, o que acabou levando a uma rede de ataques também nas redes sociais contra ela. Uma história que revela duas coisas. Primeiro, é que os políticos querem silenciar os jornalistas que investigam e denunciam seus crimes. E segundo, que quando o presidente da república ataca uma jornalista, ele está passando uma mensagem para o povo. A mensagem de que está tudo bem ser violento e machista contra uma mulher jornalista se você discorda do trabalho dela. E infelizmente, a história da Patrícia não é única. Aqui o nome de várias outras jornalistas que foram atacadas diretamente pelo presidente, com agressões verbais e ofensas. E elas não são as únicas. Tem muitas outras que não foram identificadas ou que foram atacadas pela família do presidente ou por outros membros do governo. E sabe qual é o recado que o presidente está passando? Mulher, seu lugar não é no jornalismo. E sim, o presidente é violento contra os jornalistas de maneira geral. Segundo o relatório da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAG, em 2020, o presidente foi responsável por 175 das agressões registradas contra jornalistas no Brasil. Isso quer dizer que ele sozinho foi responsável por 41% da violência contra jornalistas cometida em todo o país ao longo do ano. E os ataques, em geral, contra as mulheres jornalistas também subiram. Eles foram de 21% em 2019 a um pouco mais de 28% em 2020. A gente tem nossos colegas homens, obviamente, também são atacados, são citados pelos líderes, pelo presidente. São também, também sofrem assédio judicial. Mas no caso das mulheres, é sempre um tipo de ataque que é mais agressivo e mais pessoal, né? Ele sempre mira, não diz assim, olha, sua matéria está ruim, sua matéria está errada. Normalmente vai dizer assim para a mulher, né? Para a jornalista mulher, ah, você é gorda, você é velha, você oferece sexo, você, o seu marido é corrupto, o seu avô é alguma coisa, né? Uma coisa sempre pessoal, de expor também os dados pessoais, né? Das mulheres e uma coisa que parece que se sentem autorizados a ser mais agressivos, né? E um dos efeitos que é muito ruim sobre o trabalho da gente é que, uma vez, quando integrantes do governo ou políticos, quando eles fazem esse tipo de ataque, isso funciona como um sinal verde para apoiadores. Então, aí, aquilo se transforma num movimento aí, uma avalanche de ataques. E é uma coisa para a qual a gente não tinha se preparado, né? A gente não aprendeu na faculdade de jornalismo que a gente tinha que pensar, além de pensar em checar a informação, em ser justo, em consultar a fonte primária, a gente tinha que pensar de onde será que vem o ataque, né? Como é que vai ser, de que maneira ele vai vir e quão agressivo ele vai ser. E com as mulheres, a gente meio que, infelizmente, tem se acostumado a esse tipo de coisa, porque é feito de uma maneira muito sistemática. Inclusive, vale saber que isso acontece também na violência política. No ano passado, a gente das mina fez monitora, o monitoramento da violência política durante as eleições. E a gente observou que, enquanto os homens eram atacados pelo que eles fazem, as mulheres candidatas eram atacadas pelo que elas são. Ou seja, eles eram atacados pelo seu trabalho. E elas, pela sua aparência, sua sexualidade, seu temperamento. Ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço, conta a mim. Mas, voltando aos tênicos do presidente. Bota o Jornalão agora, vai botar agora. Estou sem massa e agora tem que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Eu quero pedir para vocês fazerem assim, um exercício de imaginação, pura abstração, tá? Imagina se fosse uma presidente mulher falando as coisas que o nosso presidente fala. Como é que todo mundo ia reagir? Imagina se fosse uma presidente mulher que não falou em público nada do que o presidente Bolsonaro fala e estivesse passando por uma enorme crise política, além de tudo. Como é que ia ser a reação geral? Sem entrar aqui no mérito da qualidade dos governos, É importante a gente lembrar que nós, mulheres, somos constantemente taxadas de loucas, surtadas, histéricas, por termos atitudes que os homens normalmente têm e que são chamadas de força, garra, firmeza. A verdade é que o presidente tem, sistematicamente, principalmente desde que assumiu o cargo, atacado a imprensa e cometido até crimes. Em março desse ano, ele foi condenado a pagar uma indenização à Patrícia Campos Mello por danos morais pelas ofensas que ele fez. É sim, a gente pode chamar de xilique, surto, mimimi, o que for, mas é importante nomear as violências que o presidente tem cometido contra os jornalistas pelo que elas são. Afinal, a gente não está falando aqui de um menino mimado gerindo a herança da família. Não, a gente está falando do presidente da República. E no exercício do cargo, ele precisa, sim, seguir o decoro que a posição reside. Afinal, ele é o presidente da República e desde muito antes de assumir o seu cargo, ele tem passado uma mensagem para o povo de que é ok agredir as mulheres. Eu falei que não estou para você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! E também de que é ok agredir a imprensa. E mais, de que a imprensa não faz seu trabalho direito, de que a imprensa não vale nada, de que a imprensa mente. Como consequência disso, a gente tem vivido um enorme descrédito da imprensa e também um aumento da desinformação. Segundo o Repórter Sem Fronteiras, o Brasil está ocupando a posição 107 no ranking da liberdade de imprensa no mundo. A gente caiu duas posições em relação a 2019. Isso quer dizer que está cada vez mais difícil fazer o nosso trabalho de informar a população, fiscalizar o governo e denunciar violações. E o exemplo do presidente tem gerado reações. Ataques nas redes sociais, ameaças, agressões físicas, censura por via judicial. Tudo isso em números que só estão crescendo e tornando o nosso trabalho cada vez mais complicado. A gente das Minas já passou por isso, inclusive. Em 2019, a gente foi denunciada à justiça pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Foi uma reportagem que a gente fez. E por causa disso a gente foi investigada pela polícia, passou o maior estresse e morreu de medo, né? Mas a gente deu sorte que nem todo jornalista dá, que o nosso caso foi arquivado e foi provado que a gente não cometeu crime nenhum. Essa questão das denúncias e processos são muito graves. Muitas vezes as reportagens têm que ser tiradas do ar, numa forma de censura. Além disso, redações pequenas ou jornalistas independentes não têm nem condições financeiras de se defender na justiça. E ainda existem casos de verdadeiros assédios judiciais, em que o número de processos é tão grande que o jornalista não consegue mais fazer o seu trabalho. O resultado disso é uma censura indireta. E tem ainda uma outra consequência dessa atitude do presidente, que ele afeta a credibilidade do nosso trabalho como jornalistas. Quando ele ataca a imprensa, se recusa a dar entrevistas e só fala nas próprias plataformas e redes sociais, ele está dizendo para o povo que a imprensa mente. E ao mesmo tempo, ele mente e propaga desinformação, as famosas fake news. O resultado disso é que o povo fica sem saber em quem acreditar, afinal, a imprensa mente, ele é o presidente da república, quem está falando a verdade ali? E as consequências disso podem ser desastrosas. Enquanto isso, os médicos estão aí lutando para salvar vidas. Os cientistas trabalhando feito loucos para criar vacinas. E nós jornalistas também, sobrecarregados, cobrindo os efeitos da pandemia e tentando informar a população de uma maneira que possa ajudar a salvar vidas. E o trabalho de todos esses profissionais perde o valor quando o presidente ataca a ciência e o jornalismo. E olhando assim para isso tudo, dá para entender que os ataques misóginos do presidente contra as mulheres jornalistas não são só mais um absurdo e um mar de absurdos. Não, eles são parte de uma forma de governar. Uma forma de governar que quer dizer que as mulheres devem ficar dentro de casa, que a imprensa tem que ficar quieta e que o povo tem que ficar ignorante. E ninguém, além dele e dos seus próximos, tem algo a ganhar com isso, né? Além disso, fica a pergunta que a gente das minas faz desde 2020. Qual é o exemplo que fica para a população quando o presidente do Brasil comete assédio abertamente e nada acontece? A gente aqui da revista As Minas acha que a mulher não deve ficar em casa, nem que a imprensa tem que ficar quieta, nem o povo é ignorante. Por isso a gente vai seguir fazendo o nosso trabalho, com o Jornalismo e apoiando os nossos colegas. E se você quiser saber mais, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar nossos vídeos emzenais, pelo gênero em tudo o que acontece no judiciário. E também se inscreve na nossa newsletter para receber mais notícias e novidades sobre tudo o que acontece na semana em relação aos direitos das mulheres. E apoia também o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo jornalismo independente e feliz. para que a gente possa continuar fazendo jornalismo independente e feliz. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL